Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela despesa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Pra ficar comigo Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto